Tô pegando o jeito, tô ficando ligeiro, tô ficando ligeiro, tô ficando ligeiro, tô ficando ligeiro, só mais uma vidinha, velho, mais uma vidinha, velho, faltou um pedro, Rosângelo, um pedro. Vampirismo Paranóia, eu recebo 125% de dano a mais, velho, caralho, isso é ridículo. Vampiro é muito bom pra farmar o chute, mas pra enfrentar boss é ridículo de ruim, velho. Palagui, cai! Spraya, complexo de herói. Bugseador, meu. Bugseador eu não gostei muito dele, não. Vou tentar trocar ele pra outra classe, vamos ver. Qual o botão do dash? É R2. Não é ruim botão de dash. É costume. Eu tô sendo boomer mesmo. É que, mano, eu tô achando muito botão mesmo. Não parece, mas é muito botão. Vamos de duelista. Não é essa porra. Chapéu da prateleira. Espírito de punhado e dança em rodas e nios. Nossa, você já deixa a finesse. Esquive-se e faça chover dano de combos. Ih, sou muito bom isso. Aumento de destreza. Aumentei a destreza, foda-se. Ah, devia estar guardando ouro, né? Ah, tem ouro ainda. Deixa eu comprar uma armadura aqui. Vamos lá. 300. Vou comprar coisa cara aqui. 200 pontos. Beleza. Isso aqui de baixo, eu acho que simplesmente quanto mais pra baixo, melhor, simplesmente, né? Podemos bloquear isso aqui, mano. Olha lá. Tronco do erudito. Pau. Tomando 9 menos de dano? Quebrei. Aí ganhei. A runa não funciona no boss. Ó, tudo bem. A runa que eu tenho. Mano, esse jogo tá muito lindo. É impressionante, velho. Quão profundo eles fizeram esse jogo. Eles são CC classe. Realmente CC tem classe. Não vai esquentar com a saúde nunca quando te golpeia. Passa rápido, ataca mais rápido e faz rolamento, sabia? Você pode rolar no solo quase o tempo todo. Então, pra que andar? Caralho, mano. Tipo... É o The Ring, velho. Então, tipo... Eu tenho um ataque. Eu mudei o botão pra R1. Aí eu tenho esse botão que eu tenho que segurar pra baixo. E apertar L1. Por que L1? Porque Deus quis. É porque tem arma que você consegue apertar pra baixo R1. Normalmente você não consegue. Aí tem... Aí tem... Talento. Magia. Pulo. Dash. E é isso. Aí você tem que tá fazendo isso tudo. É foda, velho. Eu não entendi qual é a brisa. Se quiser que... Tretoplano, você precisa dominar o sábio. No ar, o sábio dá um sabraço. Se você estiver no solo, o sábio dá uma estocada. Legal que dá pra transformar esses sabraços em estocadas no instante. Você atacar um pouco antes de pousar, você imediatamente faz outro ataque ao tocar no solo. Isso é dobro dano. Isso é como o básico. Então... Interessante, viu, Soldier? Acho que não. Porque claro, não parece ruim nesse jogo, honestamente, velho. Difícil fazer essa porra, hein? Esse cara falou alguma coisa? Esse conhecimento que eu percebi, falou em vida, reduzido ao número. Ah, tá. Ele só explica essas porra. Esses bônus, alguém sabe se eu ganho todos esses bônus, né? Imagino. Não tô doido não, né? Interessante. Olha lá, Al. Olha essa magia. Essa magia parece bem boa. Foi. Falei na maestria. Falei. Falei. Caralho, sou burro. Já que essa porra some, né? Vamos comer. Cara, não, eu recuperei vida? Oi? A coordenação motora fina te odeia. Os itens saem voando. Na verdade, o seu auto-safricismo não passa saúde 100%, mas não pode se curar nunca. Ah, é bom para enfrentar esse primeiro boss, velho. É muito bom para enfrentar bosses aqui, velho. Mas aí eu tenho que ir para o boss direto, velho. Alô, boss? Alô, boss? Cadê você, boss? Tentar ir para o boss direto, então. Tentar explorar. Essa ataca é bem rápido mesmo. Uh! Ah, seu filho de uma égua. Ah, meu Deus! Esse bagulho eu não achei que era destruído. Estou dando conta aqui. Estou dando conta. Vamos embora. Ah, podemos pegar uma relíquia sem problema. Olha, a lanterna. E o anel. O anel é forte, hein? O anel é 55. O anel é do herói. Não, é do Iperon. Recupera esse golpe satais. Recupera 50% do PS. Isso me ressuscita? Mano... Pera. Isso... Isso pode ser muito quebrado ou um lixo. Porque eu vou voltar na vida e recuperar 50% e minha vida dobrada. Ou vou voltar na morte e morrer de novo. Porque eu não recupero vida. Vai ser engraçado. De qualquer forma, eu vou ficar feliz. Caralho, mano. Você ataca muito rápido mesmo, mano. Quando você acerta o ponto. Tá difícil. Eu aceito esse desafio. Meu Deus, onde você foi parar a ouro? O que é isso? Obrigado, senhor. Meu Deus, eu não tinha visto que só tem essa merda aqui, velho. Ó, que desperdiço de vida. Ó, meu Deus. Pelo amor de Deus. Socorro. Me tira daqui. Me tira daqui. Não faz assim. Ai, meu Deus. Minha vida. Que preciosa a vida. Que preciosa a vida. Ó, minha preciosa a vida. Tem pra baixo aqui. Tá. Bom. Ao meu entendimento, isso não recupera a minha vida. Incrível. Incrível. Tá vendo o jogo Ori? Ori não tem nada a ver a dinâmica do Ori com esse, velho. Nada, velho. E o Ori, mano, você vai aprendendo os movimentos um por um, mano. Lentamente. Esse aqui, mano, começa o jogo e fala. Tá, ó. Você tem 18 movimentos. Vai lá. Vai lá, mestre. E eu zerei o Ori mais difícil, tá, Socorro? Não sei que tem mais difícil. Mas se tem mais difícil, eu zerei mais difícil. Porque normalmente eu zero mais difícil. O outro desse, mano. Qual é essa? Só porque eu não posso ir pra vida. Aí, chegamos. Agora, eu vou zerar essa porra. Meu Deus, o bagulho é bom mesmo. Tá. Eu tenho que lembrar dessa rolagem, né? É só dois segundos, mano. Eu não tomo dano nessa rolagem. Eu achei bem forte o sabre, velho. Parece, mano, um de prozinho mesmo nessa porra, velho. Eu li. E monitor dando quando tiver rolamento. Pica, velho. Recuperei vida? Pera, recupera aí vida. Não sei se recupera aí vida. Não, óbvio que não. Óbvio que não. Comecei bem. Caralho, por que eu mudei errado, velho. Tô me dando pânico, velho. Tô no pânico mode. Tô apertando muito errado da hora que eu tenho que esquivar, mano. Tô no pânico mode. Errado. Errado. Oh mano! So cool. Ah, não despejei. Se não fosse... Pois é, Paulo. É ação nula. Se fosse a vida triplicada desse herói, dobrada, eu ia ter morrido já. Easy, first try, velho. Nesse way. First try. Patético. Vocês perdem esse boss? Pelo amor de Deus. Pica. Reforma. Reforma mais os que acessaram também, né? O que ele fez, ele merecia uma morte de guerreiro. Ele matou bastante gente, né? Pelo jeito. Pica. Nossa, eu olhei pro lado, eu voltei pro jogo e apanhei pra caralho. Bom, ahn... Sem recuperar a vida, fica difícil. A missão foi cumprida desse personagem, de fato. Meu Deus do céu, eu sou ruim, né? Parabéns, tá deu? Meu Deus, parabéns, tá deu? Socorro, velho. Axis mundo. Imagino que essa é a próxima fase que eu deveria estar indo. Guarda-garta. Pena de prisão pra quem sair na fila. Pena de prisão pra quem morreu pra saber. Pena de prisão pra lá. Custa... Estuários pra quem voltar antes de anotecer. É prisão a todo mundo. Cadê ali? Pera lá. Oh! O resto. Onde eu tô? Quem sou eu? Meu Deus do céu, sério que eu apanhei pra essa porra do nada? Ahn... A escadaria desabou, não tem como chegar lá em cima agora. Realmente foi culpa das raízes pretas que os malditos devem ter enfiado pelas frestas. Não pegou desprevenido com a movimentação ali, velho. Achei que teria alguma coisa aqui. Ahn... Alguma coisa... Já tá vendo alguma coisa aqui? Só sei, mano. Isso aqui parece rachado, velho. Mas ali em cima também parecia e não aconteceu nada. Ahn... 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 Sabe que eu tenho que pegar um pulo duplo pra vir aqui agora, é isso? Não tem como alcançar aqui. Uma cara disso. Exige botas do Eco. O decreto será todos os outros jogadores encontrados em propriedade do tesouro de saco que são extremamente proibidos. As funções temporárias fizeram uma polícia. Não é voluntário ciente a herança do Eco pra fazer o travesseiro. Vênus da luxo e perder mais pessoas. O Ares tem razão, não há salvação para o DMS. Despecidado agora esse jogo. Eu não tenho a bota do Eco. Será que é outro mapa que eu tenho que ir? Ah! Querendo me matar em toda parte aqui antes desse jogo. Olha a bota ali. O último desafio é que eu tenho a herança. Boa notícia que é a herança por nós e técnicos. Essas questões de stage. Tentamos a enterrar, mas os dois estão muito instável. A única do desafio é o DMS. Se isso acontecer, vamos acabar enterrando. A única entrada da garra. Não importa. Não dá pra fazer mais nada. Temos que deixar pra lá. Sinto muito, Jota. Não sei como não tomei dano de trouxa aqui. Pô, acho que essa é a hora que eu vou me matar. Meu Deus do PVP. Meu Deus, eu sou muito bom. Impressionante. Às vezes eu me impressiono com a beleza. First try. First fucking try, mano. Vai, esse aqui encarar o meu desafio, né? Qual é esse? Encarar o desafio do cara? Tô preso aqui. Tô preso aqui. Tô preso aqui. Desafio. Vou disso. Bora. Bora. As giratórias foram aprimoradas em herpes chutes. O que é minha giratória mesmo? Ah. Pode copiar objetos, projetos, ressoantes. Dá, Celeste. Beleza, entendi. Meu Deus, Celeste total essa porra, tá virando. Meu Deus. Caralho, mano. Tô apertando. Ah, é porque eu tô tentando avançar aqui. Eu tenho que... Ah, entendi. É idiotice. Porra, tomar no cu esse jogo, né? Tem que fazer assim. Pra fazer o que eu tô tentando fazer a meia hora que eu tô falhando. Eu falei, mano, porra, achei que ia te apertar, mano. Pelo jeito eu não apertei. Eu sou trouxa. First use NC é seus avanços. Ah. First use. First use. Beleza. Uh. Não sei se é bem danos apenas a herpes chutes. se vocês podem copiar o objeto de projetos os ressoantes meu deus não me mata sem pai e o deus já entendi a toda minha deus não velho botões iguais hélio ai meu eu amo isso ai quem sou eu patético é esse herói fez coisa em mano Puta que o pariu, velho Cê tá doido Ô, de casa Cheguei, seus putos Ótimo Vou morrer aqui, né É, nem pulei, eu acho Tentando bater bem embaixo Bota a réu, velho Como é que cê não tomava dano aqui? Como é que cê não tomava dano aqui? Eu não sei Normalmente eu não sei Apanhei, apanhei, eu não sei Caralho, pique, hein Eita A armadilha é nova Esse herói faz bastante coisa Tá bom Tá bom Ô, desafio é a morte E eu volto com metade da vida Olha lá Recupera a vida, funciona, galera É um verdadeiro herói Um herói lendário Que herói lendário, galera Meus senhores Estamos falando de Uma magnitude de herói Imensurável Eu disse que perdi um ataque dele agora Tá cagada Mas vai simplorar Fogo isso por acaso Impressão que sim Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse Eu disse, eu disse, eu devo bater nesse bicho o chute? não hum tá entendi entendi não entendi não entendi não vamos uhu vamos matar aqui ah vai tomar no cu esse baú tem mais que fazer que morrer aqui nessa idiotice easy abre de sésamo não não oh armas aplicam combos bloqueio até dois ataques e um som 150 de mana eu não tenho 150 de mana essa por aqui bim bim introdução a relíquias e convicção ah pera esse ai eu já vi acho que era outra coisa ui 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 xaxa caralho um deus eu tomei dano ali parecia que eu tomei dano se eu não me senti bem estúpido 3 nossa como eu tomei esse dano eu sou muito burro ai meu deus muita coisinha acontecendo achei que poderia pular em cima desse projeto mas pelo jeito não meu deus tomei dano ai da onde meu deus pode ser esmagado por esse bicho puta que eu pariu velho achei que a armadilha tinha que pisar nela pelo menos a armadilha que ela desce ainda mano ai que armadilha corna mano eu tive que apanhar 3 vezes pra entender que essa armadilha faz velho santo deus velho inacreditável que cornice meu deus vou apanhar aqui velho ah eu posso pular nela beleza não nunca vi esse bicho antes o que é isso ah meu deus posso pisar nesse bicho eu vou testar que ta pisando essa porra tá deixa eu saber sobe na minha frente criatura mundana to bemzão to bemzão esse mapa é só uma retona interessante conceito diferente mapa um martelo agora essa porra imagina esse solano tabu meu deus nossa aqui é difícil saber o que o que eu posso fazer isso eu não esperava que eu pudesse fazer isso nisso eu realmente não esperava esse azul eu não consigo fazer né vou testar esse foguinho ai mas esse bicho ta meio fono de testar agora ah esse herói durou né esse herói durou legal 3000 de ouro caralho oi oi a oi 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 Legenda por Sônia Ruberti